Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você e eu sou a Lígia. Nesse fim de tarde acabou de chegar uma comprinha aqui que eu fiz e eu resolvi mostrar pra vocês aqui. Foi um doce de leite que eu comprei, que eu tava super afim de experimentar e eu peguei um precinho bom. Deixa eu lembrar o valor que foi, porque tá bem em conta. É um site, esse site aqui eu não conhecia, mas entregou super direitinho, veio bem embaladinho, dentro do prazo. É esse site aqui, embaleme.com.br, tá bom? Ele não é aqui de São Paulo. Saiu, deixa eu ver cada um, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver se tá aqui a nota. Saiu, deixa eu ver, aqui não tá especificado cada um quanto que saiu, mas eu acho que foi R$19,90 cada potinho, tá? de, eu vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui, ó, vem super embaladinho, eu cortei aqui, deixa eu ver... É, foi isso mesmo, foi R$19,90 cada um, eu peguei numa promoção legal, porque nos outros sites tava bem mais caro e eu paguei, acho que foi R$12,00 de frete, deixa eu ver, frete, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pra mim não falar errado pra vocês. Eu acho que foi isso, foi R$12,00 de frete, mais ou menos. Não foi muito não, tá bom? Então vale super a pena, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, quem já ouviu falar desse doce de leite aqui, eu tava super afim pra comprar, olha só, é esse doce de leite aqui, ó, que eu vim mostrar pra vocês aqui, ó, o doce de leite da Roca, tá? Muito bom, eu tava super afim, encontrei num precinho legal e não perdi a oportunidade, eu comprei dois. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir um pra gente experimentar junto, ó, tem um super embaladinho, deixa eu tirar esse daqui pra cá. Ó, 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 veio super embaladinho, ó, pessoal, vem tudo embaladinho, como eu mostrei pra vocês, e ó, não vem violado, vem tudo lacradinho, ele faz com o maior prazer, pra chegar tudo direitinho dentro da nossa casa. A Roca é uma empresa, é, muito boa, tá? Faz, é, produtos de qualidade. Então, ó, eu abri esse aqui, tava difícil pra abrir, porque vem com a pressão, né, vem bem, vem bem fechadinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Vem até o topo, ó, vem bem, bem caprichado, vem bem cheinho, ó, é 420 gramas, tá? 420 gramas, é um pote médio, tá? Não é pequeno não, tá? É um pote médio, esse aqui pra comer com um bolinho, com um queijinho, com um bolinho quentinho de maçã, é maravilhoso. Ó, vamos experimentar junto, ó. Eu já conheço outros doces de leite, mas esse eu não conhecia, e eu tô louca pra experimentar. Ó, ó como é que é, ó. Bem cor de caramelo mesmo. Hum, meu Deus. Hum, coisa linda de gostosura. Hum, bom. Bom demais. Parabéns, Roca. Tá de parabéns. Esse aqui não vai faltar em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, se vocês gostou, deixa um like. Se vocês não gostou, deixa no comentário que eu respondo pra vocês qualquer pergunta. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeo que estão vindo por aí. Tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Beijos, tchau!